No Brasil não. No Brasil, o Poder Judiciário, esse Tribunal Superior Eleitoral, apoiado pelos 27 Tribunais Regionais Eleitorais, por todos os juízes eleitorais, membros do Ministério Público Eleitoral, apoiado pela Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Brasil nós mostramos que é possível uma reação a esse novo populismo digital extremista que pretende solapar as bases da democracia. O Brasil saiu vencedor, a população brasileira saiu vencedora, a população brasileira acreditou nas urnas eletrônicas, um comparecimento maciço nas eleições, a primeira vez que o segundo turno de uma eleição teve mais votos, mais eleitores e eleitoras do que o primeiro turno, demonstrando que apesar dos ataques ataques e bombardeio de desinformação, da tentativa de retirar credibilidade das eleições, do Tribunal Superior Eleitoral, das urnas eletrônicas e da própria democracia, o eleitorado acreditou na justiça eleitoral. O eleitorado acreditou que as instituições brasileiras são fortes, que o Poder Judiciário brasileiro não se acovarda mediante agressões, não se acovarda mediante populistas extremistas que se escondem atrás do anonimato das redes sociais. Um legado de uma corte, um legado de uma gestão, um legado de uma pessoa pode ser medido por vários fatores, por vários instrumentos, mas eu acredito que o maior legado que o Tribunal Superior Eleitoral em cada presidência vem deixando, e eu pude contribuir com isso, nesses 92 anos da justiça eleitoral, é o único legado que importa para a justiça eleitoral, o fortalecimento, a garantia e a permanência da democracia. Muito obrigado. Bom dia senhoras e senhores, hoje é 3 de novembro de 2024, são 9 horas da manhã, o Supremo Tribunal Federal vai ter que enquadrar esse tribunal tão importante que é o Tribunal Superior Eleitoral, pois ele pode estar se tornando, na verdade ele já está se tornando bolsonarista. Uma nova ameaça à democracia paira sobre um tribunal que foi vital para impedir que o Brasil voltasse a ser uma ditadura militar, mas a República tem como se defender. Em maio deste ano, o ministro Alexandre de Moraes deixou a presidência do TSE. Moraes, que foi vital para impedir um golpe em 2022, 2023, entregou o poder a uma aliada, Carmen Lúcia, mas isso não será suficiente para impedir que as sequelas da passagem de Bolsonaro pela presidência se façam sentir. Jair Bolsonaro nos legou duas ameaças, na forma de dois ministros que indicou ao Supremo Tribunal Federal. Um deles vai presidir a eleição de 2026 e, como se não bastasse, com a saída de Moraes, o tribunal pode ter uma maioria conservadora ou, quiçá, bolsonarista, o que explica que o ex-presidente nutre a esperança de disputar a eleição de 2022. Porém, a sucessão de governos progressistas entre 2003 e 2016 e a nova presidência de Lula criaram uma linha de defesa da democracia que tem se mostrado intransponível para os delírios autoritários e cleptocratas da extrema-direita brasileira. É nisso que apostamos. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você, que acompanhe o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Na despedida do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes destacou o rompimento da cultura da impunidade. Na última sessão plenária, em 29 de maio deste ano, em que participou, Moraes fez um balanço qualitativo do legado da sua gestão. Bom, a má notícia é que a saída de Moraes da presidência do Supremo alterou o perfil político do TSE. André Mendonça assumiu a vaga na Corte Eleitoral em junho e Carmen Lúcia será presidente do Tribunal durante as eleições, mas isso acabou não sendo bem assim. A saída de Moraes, em 3 de junho de 2024, abriu espaço para uma mudança no posicionamento da Corte Eleitoral. Sem a influência do ministro, a ala atualmente enfraquecida nos julgamentos pode ter vantagem nas eleições municipais. A Carmen Lúcia conduziu o Supremo durante as eleições municipais deste ano, mas ela não vai conduzir o Supremo na eleição presidencial de 2026. Quem vai conduzir é um ministro indicado por Bolsonaro. Mas antes vamos entender aqui o que é que aconteceu no tribunal. A ministra comandou durante o pleito municipal o TSE e a gente, infelizmente, a gente já sentiu uma mudança de padrão no TSE. Foi mais leniente, deixou prosperar tudo o que se viu aqui em São Paulo com medidas fracas diante da ameaça. Deixou que se transformasse, por exemplo, a eleição de São Paulo num circo, num... num ringue de luta livre, literalmente, deixou prosperar fake news como a do Pablo Marçal que fez o que fez e está aí sem que se saiba muito bem o que é que vai acontecer e deixou prosperar, veja só, no segundo turno, uma fake news pior do que a de Marçal contra o Guilherme Boulos, feita por um dos candidatos, o Ricardo Nunes, e o governador do estado, Tarcísio de Freitas. E o TSE até agora não mostrou força que deveria ter mostrado. As eleições terão, portanto, não só uma nova composição no TSE, mas um reajuste de forças. A saída de Moraes e a entrada de Mendonça reequilibram os julgamentos diante da visão considerada mais neutra do ministro indicado por Bolsonaro. E aqui, só nesse site, Poder 360, que é um lixo de site, ele tem muita notícia, mas é um lixo do ponto de vista ideológico. Por quê? Porque escreve coisas como essa. Você vê, visão considerada mais neutra, não tem de neutro o Mendonça. Bom, há uma divisão no TSE em relação à tendência dos votos de Nunes Marques, Isabel Galotti e Raul Araújo. Só que esse Raul Araújo, ele desinfetou. Ele saiu, Raul Araújo é aquele ministro que na eleição de 2022, ministro do TSE, que na eleição de 2022 proibiu que se falasse de política no festival de rock Lula-Palusa. Ele quis censurar as manifestações do público contra o Bolsonaro. Eu não sei o que é que ele queria fazer, é claro que não funcionou. Mas ele queria que censurasse o público, que o público não pudesse gritar fora Bolsonaro. Veja só, a próxima presidente que foi agora presidente do TSE, é Carmen Lúcia, é alinhada a Moraes? É. Isso é verdade, ela é alinhada a Moraes, mas ela foi fraca. Não teve o pulso do Alexandre de Moraes. E tem também dois outros ministros que são mais ligados a Alexandre de Moraes, que é o ministro Floriano de Azevedo e André Ramos Tavares. Eles também são próximos a Moraes e são legalistas. Mas você tem um problema. Você tem uma ministra ali no TSE, que é a Isabel Galotti, e também você tem o Mendonça, e você tem o Nunes Marques, que também foi indicado por Bolsonaro. Então, vamos entender. O André Mendonça foi eleito ministro titular do TSE na vaga de Alexandre de Moraes. Isso já é um problema muito sério, porque ele vai ter um papel de votação, pelo menos, muito importante. Mas o pior é isso aqui. O Nunes Marques vai presidir o TSE nas eleições de 2026. Indicado por Bolsonaro ao STF, o Nunes Marques assumiu a vice-presidência do Tribunal Superior Eleitoral e, como vice-presidente, é ele que vai comandar a eleição de 2026. E isso importa muito quando a gente vê o que ele já começa a fazer, a conduta do Nunes Marques, que tem sido vista dele, do Mendonça, no Supremo, passando pano para tudo o que interessa é o Bolsonaro. Eles têm sido despachantes, tanto o Mendonça, quanto o Nunes Marques, têm sido despachantes do bolsonarismo no Supremo Tribunal Federal. E agora, o TSE fica assim. A Carmen Lúcia, tudo bem, é legalista, é ligada ao Moraes e tal, mas você tem o Cássio Nunes Marques, que é bolsonarista, o André Luiz Mendonça, que é bolsonarista, e aí, nessa, você tem uma terceira ministra que pode ser um problema, que é a Maria Isabel Diniz Galotti Rodrigues. Você já vai entender, ela é conservadora, isso não tem dúvida, mas há uma discussão sobre se ela é ou não bolsonarista. O Antônio Carlos Ferreira é também ligado a Moraes, Floriano Peixoto de Azevedo é ligado a Moraes, e o André Ramos Tavares, que acaba de assumir, também é considerado progressista. Então, ali você teria quatro ministros progressistas e três conservadores. Então, isso já equilibra um pouco mais o TSE. Mas o Nunes Marques vai comandar a eleição de 2026. E isso pode ser um grande problema, mas tudo tem uma solução. Vamos seguindo aqui. Esse novo ministro que entrou no lugar do Raul Araújo, na verdade é Antônio Carlos Ferreira que entrou no lugar do Raul Araújo. Ele tem um viés considerado progressista, diplomático, com viés de esquerda. Novo ministro pode mudar o perfil do TSE. Por quê? Isso aconteceu agora em setembro. A chegada de Antônio Carlos Ferreira ao TSE muda o equilíbrio de forças no plenário. Ele substitui Raul Araújo, que votou em 2023 a favor de Bolsonaro em ações que resultaram na perda do direito político do ex-presidente. E Araújo foi acompanhado por Nunes Marques, nomeado por Bolsonaro para vaga no TSE. Então, quando tornaram Bolsonaro inelegível, esse Raul Araújo votou a favor do Bolsonaro. Ele foi voto vencido, mas o Raul Araújo está fora. E com isso o TSE passa a ter uma composição em constante mudança porque os mandatos são de dois anos, com renovação por igual período. Então, nessa nova composição, a gente tem o Antônio Carlos Ferreira, que é o novo ministro, e o Floriano Peixoto de Azevedo Marques e o André Ramos Tavares. O problema é essa senhora aqui, ministra Isabel Diniz Galote Rodrigues. É bolsonarista ou não é? O perfil da nova ministra intriga o Tribunal Superior Eleitoral. A nova composição do TSE que estreou no final de 2023, com ela entrando no jogo, mudou o placar. E o fato é que alguns indícios corroboram uma expectativa de que ela possa ser de direita. Em 2022, três dias antes do segundo turno, a ministra, que já atuava como substituta no TSE, deu quatro decisões liminares com direitos de resposta à campanha de Bolsonaro na televisão. Pouco antes do horário de exibição das inserções, no último dia da veiculação das propagandas eleitorais, o plenário do tribunal reverteu as liminares a pedido da campanha de Lula. Nos julgamentos contra Bolsonaro ocorridos em 2024, cinco ministros condenaram o ex-presidente e dois votaram pela absolvição. A chegada de Galote, portanto, não representaria necessariamente vantagem para Bolsonaro neste ano. Mas a partir agora da chegada do Nunes Marques e do Mendonça, tudo mudou. E agora você tem aí o caso do Tarcísio de Freitas, que a Carmen Lúcia prometeu que haveria resposta contra o crime eleitoral dele no dia da votação em segundo turno, quando ele fez uma acusação falsa, sem provas, com o pessoal votando, ele foi lá e fez campanha eleitoral para a imprensa, ao lado do Nunes e fazendo uma acusação grave contra o Guilherme Boulos, enquanto todo mundo votava. A justiça eleitoral diz, segundo essa reportagem da CNN, que vai ter duas frentes de investigação para apurar a fala do Tarcísio de Freitas, que associou o Boulos ao PCC. A CNN apurou que além do possível abuso de poder político na campanha eleitoral, o que pode gerar a cassação do mandato e a declaração de ineligibilidade de Tarcísio, o caso também vai ter desdobramento na área criminal. As duas investigações vão ocorrer paralelamente. Muito bem, aí no dia seguinte começa uma historinha. Primeiro que a PM resolveu fazer um relatório para sustentar a acusação do Tarcísio contra o Boulos, e isso é óbvio que é a ordem do Tarcísio, não é? Só que não importa, mesmo que o PCC tivesse a favor do Boulos, ele não poderia fazer essas declarações durante o processo eleitoral. Aí, no dia seguinte, a matéria da CNN, falando das duas frentes, criminal e eleitoral, a Folha de São Paulo, que vem atacando o Supremo Tribunal Federal e sobretudo o Alexandre de Moraes, e vem se aproximando do Tarcísio, a Folha de São Paulo que chegou a publicar uma reportagem dizendo que o Tarcísio é o bolsonarismo moderado de que o Brasil precisa, esse jornal veio com uma história de que o pedido de ineligibilidade de Tarcísio não deve prosperar, porque o relator do caso é Cássio Nunes Marques, ele vai ser o relator da notícia crime de Boulos contra o Tarcísio. E esse jornal diz o seguinte, que conversou com, veja só, a notícia crime da campanha de Guilherme Boulos contra Tarcísio de Freitas, pela declaração que vinculava o Boulos ao PCC, tem pouca chance de tornar o governador de São Paulo inelegível, avaliam três ministros do TSE. Você sabe muito bem quem são esses ministros. Esses ministros são Nunes Marques, André Mendonça e Isabel Galotti. É mais do que claro isso. E eles vão na contramão de todos os outros ministros, inclusive da presidente do tribunal, Carmen Lúcia, que disse que o Tarcísio vai ter uma resposta. O que acontece é o seguinte, ministro que pode tirar Tarcísio da eleição foi indicado por Bolsonaro. O Nunes Marques tem hoje mais poder para mexer no cenário político de 2026 do que qualquer partido. ele é relator no TSE da ação que pode tornar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, inelegível por oito anos. Também será o presidente do TSE na próxima eleição presidencial. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que indicou o Nunes Marques ao Supremo, já disse que irá se inscrever como candidato, mesmo estando inelegível. E afirmou que a corte que resolva. E a corte que resolva porque a corte vai ser presidida pelo Nunes Marques. E ao lado de Tarcísio, já respondeu Nunes Marques que entre os dois candidatos será Messias, em referência ao seu nome do meio. O governador é acusado pelo Boulos de interferir na disputa eleitoral e Nunes Marques ainda não tomou a decisão a respeito, segundo foi apurado. E não há prazo para ele fazer isso, ele vai engavetar, o fato é esse. Aliados dizem que Tarcísio não era candidato, portanto não pode ser acusado de crime eleitoral. E lembram que a primeira dama Janja da Silva gravou o vídeo associando Nunes à violência contra a mulher, divulgado pela campanha de Boulos na véspera da eleição. Mas aí foi na véspera da eleição. Tinha campanha eleitoral ainda na rua. E é diferente de fazer isso com as urnas abertas, com o pessoal votando. O fato é um só. O Nunes Marques, ele pode até tentar atuar na eleição de 2026, e também nesse caso do Tarcísio, de forma a favorecer o bolsonarismo, a favorecer o Tarcísio, a favorecer até o Bolsonaro. Porque ele vai ser presidente do TSE em 2026. E o Bolsonaro vai entrar com um pedido no TSE em 2026 para ser candidato. Porém, tem o seguinte. Você tem a ascendência do STF sobre tudo. Veja, meu amigo, minha amiga, eu não canso de falar isso, porque matérias como essa do Grupo Folha, representado pelo UOL, dessa tal Andresa Matais, que cobre o Judiciário, sempre ignora o seguinte, que ele pode fazer tudo o que ele quiser, o Nunes Marques, por exemplo, até a página 2. Por quê? Tudo termina no STF. Por exemplo, você vê aqui uma matéria. Ministro do STF suspende entendimento do TSE, que limitava efeito suspensivo em recurso eleitoral. Aqui você tem uma outra matéria. Liminar do STF suspende norma do TSE, que pune federação se partido deixar de prestar contas. O que é que significa isso? Veja só. O que é que significa isso? O que significa isso é o seguinte, que o Supremo pode desfazer tudo o que o TSE fizer. Não só o presidente do TSE, mas também o TSE como um todo. O Supremo Tribunal Federal chama-se Supremo Tribunal Federal porque paira acima de tudo na República. Todas as decisões que têm que ser tomadas no país em relação a questões judiciais são decididas pelo Supremo. Não tem Congresso, não tem Senado, não tem Câmara, não tem presidente da República, não tem TSE. Então é com isso que temos que contar que o STF presidido hoje pelo Barroso e que tem sido um órgão de defesa da democracia, não permita que essa gente volte a aplicar golpes no Brasil e trabalhe pela impunidade. Mais uma vez, Alexandre Moraes, Flávio Dino, Gilmar Mendes e todos que a gente tem lá que têm sido tão importantes para preservar a democracia precisam nos proteger dessa gente. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo. Música Música Música